Você sabe os sinais que podem indicar que você está tendo alguma dificuldade auditiva? No Comuniquer Responde de hoje, eu falarei sobre esse assunto. Fique comigo! Olá, eu sou Patrícia Coradini, sou fonoaudióloga e CEO da Comuniquer Aparelhos Auditivos. E no Comuniquer Responde de hoje, eu falarei sobre os sinais da perda auditiva. É comum, quando as pessoas começam a apresentar alguma dificuldade auditiva, elas acharem que os outros não estão articulando bem as palavras, ou perceberem que quando estão no meio de um ambiente muito barulhento, fica difícil de compreender. Mas no silêncio, é tranquilo. É normal também essas pessoas apresentarem queixas de familiares dizendo que a TV está muito alta, que ela não escuta a campainha ou o telefone tocando. Estes são alguns dos sinais de perda auditiva. Outro fator que também é importante esclarecer é que as pessoas que têm perda auditiva geralmente têm incômodo a som forte. Ou seja, sons fortes que são toleráveis para as pessoas com audição normal, para uma pessoa com perda auditiva, passa a ser desconfortável. Isso confunde um pouco as pessoas achando que estão ouvindo demais. E na verdade não é. É um sinal também de pessoas que têm perda auditiva. Então, se você apresenta algum destes sinais, ou conhece alguém que apresenta estes sinais, busque uma avaliação. Procure um médico otorrinolaringologista, que vai fazer toda a investigação. E se sua perda auditiva for confirmada e ele lhe encaminhar para uma reabilitação auditiva, fique tranquilo. A gente pode lhe ajudar. Caso você tenha alguma outra dúvida relacionada aos sinais das perdas auditivas, faça contato conosco. Nos acesse através das redes sociais ou através dos nossos canais de atendimento. Será um prazer esclarecer as suas dúvidas.